Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, um dia maravilhoso, um dia de vitórias nas nossas vidas Vamos formar agora uma grande corrente de oração para falar com o nosso Pai Para falar com o nosso Deus, nosso Deus de misericórdia, nosso Deus que nos socorre todos os dias e todas as horas Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração enviando para amigos e familiares no WhatsApp Inscreva-se em nosso canal para receber a oração da manhã, a oração da noite e as outras mensagens que nós publicamos durante o dia Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas Inscreva-se gratuitamente em nosso canal Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus Deus de misericórdia Deus poderoso, Pai querido Oh meu Deus Estamos aqui de olhos fechados Pai Buscando, clamando, pedindo a Tua misericórdia Pai Oh meu Deus, o Senhor está nos concedendo mais um dia Mais um dia, conseguimos dormir na madrugada e o Senhor nos concede mais um dia de vidas Obrigado Pai Abrimos os olhos O que é que nós temos que fazer? Temos que agradecer a Deus por este novo dia Dia que está começando Oh meu Deus, vai ser um dia longo Vai ser um dia que nós vamos ter batalhas Mas eu creio que o Senhor estando conosco Todas as batalhas serão vencidas Oh meu Deus, proteja nosso corpo Pai Proteja nossa saúde Proteja nossa mente Proteja nossos pensamentos Pai Proteja nossos familiares, a nossa casa Proteja todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor Você que tem um cachorrinho em casa, um gatinho em casa Ou um outro animal, um passarinho Eu peço para que Deus abençoe todos os animais e as aves que nós temos nas nossas casas São partes da nossa família e nós temos que pedir também a proteção de Deus Deposite irmão e irmã Toda confiança em Deus Ouviu? Vou repetir Deposite toda confiança em Deus Deus está em nosso favor Diga assim Nada temerei Porque Deus está em nosso favor Que os inimigos batam em retirada Pois Deus está em nosso favor Deus está nos protegendo Deus está nos colocando na tua confiança Você que passa por um momento de opressão, de injustiça Creia que Deus está com você Deus está conosco Nos vencendo Ajudando na vitória Contra forças espirituais e não carnais A palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos nas nossas vidas Ao abrir a sua boca você diga Deus A minha vida pertence a Ti A minha alma pertence a Ti Oh Deus Cuida da minha vida Me leva Senhor para os Teus caminhos Os Seus caminhos são bons Os Seus caminhos são maravilhosos Coloque toda confiança em Deus Coloque toda confiança em Deus Irmão e irmã Coloque toda confiança em Deus E diga Nada temerei Em nome de Jesus A palavra de Deus é poderosa E nos protege todos os dias Vivemos tempos difíceis Temos que dobrar os joelhos e buscar a palavra de Deus Temos que andar em fé Não por sentimentos Temos que andar na retidão Buscar a salvação Colocar toda confiança em Deus Não tema Confie em Deus Em Deus estamos seguros Ore Ore todos os dias Todos os momentos Peça para Deus te manter na torre de vigia Vigiando e orando a todo momento As promessas de Deus são concretizadas na minha e na sua vida Continue marchando, irmão Continue marchando Continue vencendo os obstáculos Não ouça acusações do inimigo Não dê atenção aos ataques Siga em frente Tudo se faz novo em nossas vidas O nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra É Deus que nos dá segurança É Deus quem está cuidando das nossas vidas Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Deposite toda a confiança em Deus Irmão e irmã Coloque esta oração no teu coração Na tua alma Jesus trabalha para aqueles que nele confiam Levante a cabeça Não fique desanimado Não olhe para as dificuldades O seu socorro vem de Deus Deus está diante de mim, diante de ti E está nos atendendo em todas as áreas das nossas vidas Obrigado, Pai, pelo dia de hoje Nos proteja, nos guarde Guarde os nossos familiares, Pai Nos guarde no dia de hoje Nos dê saúde e cuide da nossa fé Cuide dos nossos pensamentos, Pai Cuide de tudo aquilo que vai sair da nossa boca Que nenhum lixo entre nos nossos ouvidos Senhor, desvia o meu olhar de coisas que não te agradam, Pai Oh meu Deus, e não permita, Pai Principalmente que o meu corpo vá em lugares onde o Senhor não se agrada Não permita que as plantas dos meus pés pisem em lugares onde o Senhor não se agrada Cuida de mim, Pai Cuida de mim Irmão e irmã Tenha um dia na retidão do Senhor Que Deus cuide de você Que Jesus esteja no teu coração E que o Espírito Santo de Deus fale no teu ouvido Para você seguir na retidão do Pai Tenha um dia abençoado, um dia de vitórias Fique na paz de Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto